E aí galerinha do YouTube, tô com mais vídeo pro canal e hoje eu vou tá ensinando vocês a como tá baixinho e instalando o jogo Shift Happens, pessoal. Esse jogo é super foda e eu vou tá ensinando vocês a como tá baixinho e instalando esse jogo que é lançamento de 2017 também, pessoal. É lançamento aí e eu vou tá ensinando vocês a como tá baixinho e instalando ele. Pra instalar esse jogo é pagão, pessoal, como qualquer outro instalador aí e eu vou tá ensinando vocês a como tá instalando e baixando e instalando esse jogo. E vamos lá pro tutorial. A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar essa parte aqui e abrir ela, pessoal, e vai acontecer todos esses arquivos aqui dentro. Se você tiver um Windows 7, uma pessoa dá muito oitão em raro, você pode tá extraindo. Mas se você tiver um Windows 8 ou um Windows 10, basta dar dois cliques. Depois eu vou vir no setup com o botão direito, executar como administrador. Pessoal, depois que abrir aqui, vocês vão dar o next. Vou marcar essa caixinha e dar o next. E install, pessoal. Pronto. Vocês escolhem o seu diretório, marcam a caixinha pra criar um ícone na área de trabalho e instala, pessoal. Super fácil. E pronto. Depois que você instalar, você finaliza a instalação e pronto. Mas depois que você finalizar, você vai vir na imagem de BD-ROM aqui mesmo, pessoal. Eu vou vir na parte de SkyDraw. Vou copiar esses arquivos aqui. Copia. Fecha. Vem no tabu com o botão direito em cima dele. Abre o local do arquivo. Botão direito aqui. E colar. Substituir os arquivos. Continua. Pronto. Agora pode fechar aqui, pessoal. Esse ícone que criou na área de trabalho, você vai dar o botão direito nele. Propriedades. Compatibilidade. Marcam o fio pra executar esse programa como administrador. Aplique. Dá um ok. Pronto, pessoal. Pode estar abrindo seu jogo aí. E vai estar fazendo super 6 sem nenhum tipo de erro. E valeu, pessoal, por ter assistido esse vídeo. E... Obrigado por nós ter chegado no canal aí a 300 inscritos. Tô vindo.